Gente, estou numa plantação de morangas, vou mostrar pra vocês como que é, é a coisa mais fofa que existe Olha esse morangão que eu peguei, olha aqui a caixa Não sei quanto que vai dar, mas custa 6 francos o quilo Olha aqui a área, que grande, tem muito, muito mais ainda, olha só Aí você chega lá na frente, você pega a cestinha que provavelmente a gente vai apagar Eu não penso em isso antes, mas aí eu vou atualizar aqui com os valores E aí que você tem, ele falou, olha, vai nessa cestão, vai nesse lado, então é onde estamos Tá vazio ainda, porque a gente chegou super cedo, antes das 9 horas da manhã E estamos aqui colhendo vários moranguinhos Eu vou mostrar aqui alguns, é muito fofo Olha só Olha, aqui tem vários Olha só, que gracinhas Aí você vê o que você quer, cadê eu aqui? Eita Gostei, vai pra cá Eita, cadê eu aqui? Confesso que às vezes eu como uns no caminho, né? Ai não, tá desse lado a câmera Desculpa aí a labirinto Confesso que tem alguns que eu como no caminho, eles tão muito docinhos Tem que fazer o teste de prova, né? Enfim, é isso A gente vai embora porque a gente já comeu, comeu não, a gente já pegou muito E vamos ver quanto que a gente vai pagar Olha só Quantos quilos vocês acham que vai ter nessa cesta Ela é uma profissional Quer aparecer no vídeo? Não, não Vou me divertir, não, não, tá de boa Sendo que é só pra mim, então é consideravelmente muito Aqui, ó Aqui é uma cidadezinha No interior da Suíça Chama Neyhus E é, tem vários outros lugares também que fazem O que eu tô falando sozinha? Tem vários outros lugares também que fazem É... Ih, essa atividade de você colher por conta própria As frutas Agora eu tô muito ansiosa, eu quero ir colher cereja Acho que começa mês que vem, em julho Falta o quê? Duas semanas Ela tá me cobrando aqui pra ir embora Porque ela não consegue parar de colher morango O cesto dela tá muito cheio Ó, vou virar aqui pro tiozinho não ver Mas ó, peguei um Gente, ele tá tão docinho e molinho Ele derrete na boca O cesto dela tá muito cheio Por estar comendo morango não lavado Por estar comendo morango fora da hora, né? Então eu tô pagando por eles, mas Claro Eu vou pagar já pra caramba Enfim É isso, gente Espero que vocês tenham gostado De conhecer aqui A... Patatão de morango Tentando de chegar até o fim Pra ver se tem alguns muito maiores Mas não tem Tá tudo meio que igual Olha aqui quantos morangos bonitinhos Ai, que gatinho Tentando de pegar tudo É, gente, é morango Por tudo quanto é lado Olha aqui Morango, 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 morango Adorei a brincadeira Já quero voltar semana que vem Para mais morangos pretinhos Essa é a minha caixa de morango Agora estamos indo pagar Pesar de pagar Eu não faço ideia Eu acho que o meu vai dar Uns nove francos Eu não faço ideia Com certeza já tem um quilo aqui Só não sei quanto mais É isso Se você gostou Se inscreva Na página Deixe o seu like Compartilha Nos comentários Se vocês Já conheciam Uma plantação assim De morango Que você pode colher Se vocês já tiveram Experiência Com morango Alguma outra fruta Algum outro legume Ou algum legume No caso E é isso Beijos Também não deixe de se inscrever Nos outros canais Nas outras redes sociais Do Comprando Experiências Arroba Comprando.experiências Até a próxima gente Beijos Ah não Antes de encerrar o vídeo Antes disso Eu vou mostrar Quanto que foi Quer dizer Depois disso Eu vou mostrar Quanto que pagamos Essa brincadeira Antes de encerrar o vídeo Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar